Tento dizer-te de várias formas que só te amo a tia, mas ninguém tem mais Parece não me querer te ouvir, mas por isso Espira-te a canção para te pedir o que é que diz em mim, meu amor Tchau! Minha mãe, minha mãe, minha mãe Espago o saldo Minha mãe, minha mãe, minha mãe Minha mãe, minha mãe Milhares de mulheres nação Mundo lindas, meigas, balas Mas não é Ninguém com uma completa como tu Deixa-te ao lado, sim, te posso Beber a mais linda história Oh, 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 oh E sorrir, sorrir, sorrir E sorrir pra sempre Morro se eu ficar sem te ver Meu mundo tava escuro, hoje tem luz por você Acredita, acredita, acredita Acredita, amor Morro se eu ficar sem te ver Meu mundo tava escuro, hoje tem luz por você Acredita, acredita, acredita Acredita, amor Juro que não há nada melhor que acordar e ver logo o teu gosto Alegra o meu dia todo Nós os dois um casal perfeito Vamos fazer melhor que Julieta e o meu Meu amor, quero que sabes que eu serei pra sempre teu Sou o teu, sou o teu, sou o teu Sou o teu e ainda mais ninguém E eu prometo tornar-te novo Vou te levantar o pé e beijar os teus lábios E eu prometo tornar-te novo Sem problemas se eu morrer de overdose Que eu te amo, dou-me a vida pra te ver feliz Te amo, és a mulher que eu sempre quis Não te vou largar por nada nem por ninguém Pois é, 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 pois é eu Morro se eu ficar sem te ver Meu mundo tava escuro, hoje tem luz por você Acredita, acredita, acredita Acredita, eu tenho luz Morra o seu pecado O mundo estava escuro, hoje tem luz por meu céu Acredita, acredita, acredita Acredita, acredita só Acredita só Acredita só Acredita só porque eu Acredita só porque eu Porque eu De amor